Bem pessoal, espero que esteja tudo bem convosco. Estamos aqui a começar mais um vídeo desta vez, em primeira mal, outra vez, em polvo. A primeira visão, venho de estar aqui um bocadinho, para vocês verem. Pronto, então basicamente, como vocês viram, nós estamos aqui com esta malta toda, o Eduardo, o Vitor, esta malta toda. Já andámos aqui neste, no primeiro vídeo, como vocês viram, numa de conhecer a pista, porque ainda estava frio e tínhamos de ter cuidado. Depois vamos este aqui já na escafia. Agora, parte da tarde, já é a parte da tarde, já vamos no quarto vídeo, como vocês sabem. Vamos andar aqui neste Vermilhão, um Vermilhão esse que tem mecânica 2000, 150 cv, se estão a ver, Toxicated YTM também. E é isso, vamos andar, como eu tenho visto nos outros, sem grande edição. A ideia é mesmo, tipo, pura e dura, é um gajo chegar, gravar e não cortar grande coisa e fazer tudo em primeira mão. Por isso, como vocês podem ver, vamos agora deixar aí umas imagens do carro fora e já voltamos. Bem, vamos embora, vamos entrar no carro e vamos andar com o gajo. Como vocês podem ver, tem baquê já, não tem puxadores. Até se eu quiser abrir a porta. Oh! Ah, puxo para a frente. Ok, interessante. Tudo aliviado ao máximo. Já estamos aqui a entrar, eles ainda estão ali a falar. Há uma oportunidade excelente que me estão a dar para vir aqui conhecer isto. Mas é isso, vamos embora, já volto quando estivemos ali à espera para entrar. Bem, já estamos aqui com o dono, então, pás, se puderes dizer, que mecânica é que isto tem? É bem, isto tem uma mecânica 2000, 150 cv, 150 cv. Tem umas alterações normais, tem cabeça, tem uma caminha diferente, tem escape, tem uma admissão e uma eletrônica. E é isso que ele tem. Acreditas, chegaste a medir o carro? Na altura, mediu 170 cv, 150 cv. 170 cv, muito fixe. Pá, aqui é o que um gajo vê, chega perfeitamente e sobra para aquilo que estamos a fazer. A ideia nunca foi que ele fizesse muita potência. Oh, e até às vezes já reparamos, por exemplo, ali no Vitória e Tudo, não sei se está mais forte ou não, mas a saída curva, às vezes já começa a patinar e a perder risco e não é isso que nós queremos, não é? A ideia do carro nunca foi ser mais rápido do que ninguém, nem nada que se pareça. A ideia do carro sempre foi que ele ficasse fiável. Fiável, exatamente. Parece para andar à vontade. Está tudo descascado também, como vocês veem. Estás nervoso não? Nunca estás, não é? Eu fico meio nervoso. Vamos só dar uma voltinha. Olha, que imaginem, eu conheço os pais há um dia, não é? Nós os conhecemos há um dia e eu entro no carro deles, um em cada um e tipo, pois embora, não os conheço lá de nenhum, nunca andei com eles na vida e quando é para ir para o aço é para carregar no pedal. Essa é a foda. Eita, aqui uns botõezinhos, todos estúdicos e tudo caralho. Mas é isso, bem, já volto quando estivermos na pista. Bem, está-me a parecer que é agora, exatamente. Já ficou o verbo. Vamos lá. Estou nervoso. Eu fico sempre nervoso porque lá está, eu não os conheço de lado nenhum, não é? Mas pronto, é tudo malta porreira. E eu agarro-me onde? Agarra-se-te ao banho. Oh, cara, nem tem foda-se, oh pessoal, não tem foda-se, não é fudido. Os suspensos não tens. Opa, tem cone à frente. Cone à frente. Com a regulação de dureza e atrás é a suspensão original. Opa, agarra-se bem. Está sem casca há muito. Olha, o Subaru não estava cá de manhã. Já, chegou agora. Olha, sim, senhor. Caralho. Não, não, tem isso agora, não se vai, sim, senhor. Olha, olha. Vamos lá! Está presente aqui! Muito bom! Vemos que este é quase que ele está aqui! Muito bom! O TT Trabalho de muito correr, mas eu esqueço! É uma boa aqui! É uma fraquinha! Muito boa! Tchau! 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 Muito bom! Estou meio esquece! 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 O que é que é que é que é que é que é? O que é que é que é que é? O que é 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 mesmo que vão fazer um contrapeso, vão mandar empobrar, saem de vista assim, ou então perdem o controlo. Aqui é a minha vista, é precisar que eu largar. Isto é homem, sim senhor. E atenção, a primeira vez deles, é o primeiro dia deles que eu estou indo. É, é por isso que não parecem assim, somente que buenos dias ao dia. Mocentrua a segurada, foi preparada para o primeiro раза do carro, vindo não, vindo pra ficar no primeiro dia, embora seja um sim, como este. Foi assim que o segundo ano de encuentro tem sido desecido, bem. É um dia aqui, então o terceiro um capitalismo em vindo de Setúsen, Viste a gasta Não, esse atravagem também está muito bom. Oh, o carro com 5 cavalos a mais e vai aqui à nossa frente, não tem a parte. Aqui nessa zona a parte é muito bacana, muito bacana. Olha, esse aqui é um chão. 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 E aqui é um chão. E aqui é um chão. Olha, esse aqui é um chão. Lindo, olhem para isto. Veio a forma, mas veio a forma distante na parte. O carro não o mexe, é óbvio, mas o carro não o mexe. E aí, olha, esse aqui é um chão. E aí, olha. E aí, olha. Vamos lá. 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 Vamos lá.